A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele deveria estar decriptando o disquete do Edler O que tem nele é crucial Aí, Chef, já resolveu o disquete? Paciência, por favor Criptografia é como cozinhar baiacu Se apressar muito, vai arruinar tudo. Então tá. Ele quer servir baia porra, gente. Você é uma boa não, né? Fala bem, não falei? Avisa quando estiverem perto disso aí. Porra! Ei, pede ajuda, cara. Foda-se você! Eu, hein, que humor? Você tá vendo algum motivo pra rir? Não. Não foi o que eu quis dizer. Você deu é azar, cara. Cara, é normal dar azar às vezes. Aqui, a barra pesa. Na boa, eu acho... que não conseguiria... voltar pra casa. Depois do Panamá... confiar em alguém de novo. Tem que confiar em quem tá sempre do teu lado. Quem luta por você. O Edler era assim. Quando os documentos... apareceram depois do Panamá, aquelas transferências... pro Edler... do Raul Menendez... aquele traficante. Olha, eu não engoli. O Edler... trair os irmãos por grana. Tá de brincadeira? O Edler... usar roupa de marca não é barato. Olha, eu sei que ele pode ser meio psicopata. Eu sei. Mas ele é dos nossos. Ele só tem o jeito dele de fazer as coisas. eu não sei mais quais são essas regras. o Edler... o Edler... vivendo e aprendendo. resolver problemas... ter contatos. Eu só queria estar junto com vocês na luta. Tomar no cu essa cadeira! Pô, calma aí. Isso é essencial. Beleza? Foda-se a cadeira. Deve ser foda ficar preso nessa coisa, mas isso... isso importa. Talvez... talvez você fosse o Capitão América antes, e agora... você é tipo... o Professor Xavier. o que é? Para de falar merda! A Cbreakira! A C saladinha! A C saladinha! Olá! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 É pra você. É fantástico ver você de novo, Casey. Como tem se sentido? Um aviso amigável. A maior parte da instalação é restrita aos pacientes. Espero que você entenda. Bem-vindo de volta, Casey. Isso traz lembranças, não? A gente achou que não ia ver esse lugar de novo. Vamos pelas escadas. Tchau. 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 desde a primeira vez com o berço há dez anos e a segunda vez com o berço há três anos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você me deu mais uma coisa pra me preocupar. Tchau. 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 O que é isso? 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 Um... 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 Não deixe o que é. É... Olá, estimado. Obrigado. 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 O que é que você quer? Vamos lá. 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 Asher. Vamos lá. 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 O Springer já deve ter falado, mas agora nossa observação vai ser 24 horas. Medidas de contenção também podem ser necessárias. Sinto muito por isso. Só até a gente entender essas mudanças de comportamento. Segurança é nossa prioridade. O documentário é uma criação do verso aqui. Segurança 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 é uma criação do verso aqui. Todos foram culícias. Todos foram culpados. Todos foram culpados. Eles merecem isso. Todos foram culpados. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?